Sou presidência do J.M. Campos. Quando essa casa, o Senado aprova projetos que vão ao encontro das necessidades da nossa gente, do nosso país, sempre vem à tribuna para falar sobre a conquista ou as conquistas. Trago comigo essa maneira de agir, que herdei de meus velhos pais, avós, bisavós, no longo da minha vida. Não consigo me omitir com fatos que venham a trazer prejuízo para os trabalhadores. Poderia dizer como um banho de água fria aos nossos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Se a causa é justa, séria, traz no seio pingos de humanismo. Estamos juntos. Na peleia, somos compadres no entrevego. Fizemos o bom combate no campo das ideias, teorias, visões da nossa realidade. Como gaúcho, Sr. Presidente, nascido lá em Caxias do Sul, meus pais vieram de bom Jesus, meu pai era domador de cavalo, era domador de cavalo, rebelde, conheceu minha mãe numa estância e num belo dia ele roubou a prenda e se mandou pagos pagos de Caxias do Sul. Com ele eu aprendi que a palavra tem que ser mantida. Lá se fala muito o termo fio de bigode, mas com bigode ou sem bigode é importante manter a palavra. Sou do tempo que cavalo bom não nega estribo, pois a primeira parada do caminhante é logo adiante. E tem que estar preparado para ser verdadeiro. Mas, Sr. Presidente, por que eu falo tudo isso? Em plena véspera do 1º de maio, o Dia do Trabalhador, eu fiquei muito preocupado. Foi apresentado um pedido de vista a um projeto de lei de nossa autoria, de número 150, de 2013, que estabelece regras para a aposentadoria dos pescadores. Homens e mulheres que são judiados pelo tempo, pelo sol, pelas águas, pela chuva, em alto mar. O projeto, com respaldo da categoria, havia sido aprovado por unanimidade. No dia 9 de abril, o Bolsonaro estava lá, na Comissão de Assuntos Sociais, em caráter terminativo. Portanto, ele ia para a Câmara, os deputados. Só tenho a lamentar o que aconteceu. Os pescadores não mereciam isso. Uma categoria sofrida que luta todos os dias por melhores condições de vida. Mas não é a primeira vez que esse tipo de... Eu consigo golpe, porque a mim ninguém avisou, e o projeto é de minha autoria. Prejudica um milhão de trabalhadores. A mesma coisa foi feita com o Instituto da Desaposentadoria, que estava pronto para ir para a Câmara, ou seja, a desaposentação. Com o projeto que pagava, na mesma função, o salário de homens e de mulheres. Por que não lembrar aqui do fator previdenciário, que continua engavetado lá na Câmara, e nós já aprovamos aqui. Do reajuste real para os aposentados e pensionistas. Para a recuperação das perdas, que aprovamos aqui e está engavetado lá na Câmara. Senhor presidente. Mas, pelo menos, eu estou vendo o que veio para a ordem do dia. Os presidenciáveis estão tendo que debater a questão do fator previdenciário. Seria muito bom que cada um assumisse a sua posição. Senhor presidente, um velho pescador me disse que, se no mundo as pessoas olhassem diferente para as questões diferentes, nada seria igual. Injustiças não seriam rotina. De tantas mensagens que recebi dos pescadores, senhor presidente, faço questão de ler aqui uma que mexeu comigo. Uma mensagem que vieram dos valorosos pescadores do nosso país. Essa mensagem é assinada pelo presidente do Sintra Pesca de Santa Catarina, senhor Manuel Xavier de Maria. Diz a mensagem. Senador, há muitos anos estamos tentando obter a aposentadoria especial para os integrantes da nossa categoria, os pescadores profissionais. Ficamos felizes quando soubemos da aprovação do seu PL, o 150 de 2013, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, como também na Comissão de Assuntos Sociais. Agora, somos surpreendidos com a apresentação de recursos do referido projeto. Somos leigos, mas sabemos que a apreciação em plenário depende de uma vontade ampla e da própria mesa do Senado, como também da maioria dos senadores. Sabemos, senador, pelo nosso conhecimento, que teremos dificuldades. Os problemas que estamos expostos diariamente no exercício da atividade da pesca é grave. câncer de pele, perda de visão, perda de audição, coluna, CO2 sangue, articulações, coração. Muitos desses problemas de saúde já foram, inclusive, atestados pela Fundacentro. Na grande maioria, seu presidente, esses problemas já são bastante visíveis a partir dos 20 anos. E assim, sendo poucos são os pescadores que conseguem trabalhar 35 anos, como é exigido hoje. Se não bastasse a nossa vida sem convívio social, pois chegamos a passar mais de 60 dias em alto mar. Não temos data festiva, longe da família. Ainda somos trabalhadores que pagam a renovação dos estoques pesqueiros. Temos que respeitar até cinco meses por ano, ou seja, nada recebemos e ganhamos somente o acréscimo de anos na busca da aposentadoria na época do defeso. O PL-150 é, sim, um projeto capaz de diminuir ou eliminar, por definitivo, toda a injustiça que estamos submetidos a isso. Por favor, senadores, por favor, senador Paim, converse com os demais senadores para que o PL-150, de 2013, de sua autoria, seja aprovado no plenário, seja encaminhado para a Câmara dos Deputados. A matemática imposta à nossa categoria é, por demais grave, pesada, 35 anos de trabalho exigido, menos cinco meses de defeso, chamado defeso, quando não podemos trabalhar por ano, significa que 35 mais 14,5, significa que nós temos que ter, no mínimo, 50 anos, 49,5 de atividade para poder se aposentar, enquanto que os outros é 25, 30 ou 35. E nós é 49,5 anos. É uma injustiça. Temos certeza, nobre senador, que teremos o apoio dos seus pais. Esse projeto, senhor presidente, que foi tema da minha fala, de nossa autoria, sugestão dos pescadores, teve como relatores os senadores Benedito Liga e Ana Rita, respectivamente. Eu queria muito, senhor presidente, que a gente conseguisse, quase com que o projeto fosse para a Câmara, e nem que lá fosse alterado, voltasse para cá, mas que não ficasse como tantos outros, senhor presidente. Às vezes eu me preocupo que alguns, conforme o senador, tem um, no caso, que uma senadora apresentou, idêntico ao meu, mas idêntico, idêntico, vírgula por vírgula. Daí o consultor me disse, não, eu me esqueci que eu tinha feito um para ti. O dela foi aprovado e foi para o Senado. O meu houve recurso e ficou aqui. Então, que não fosse nenhum, essas coisas eu não consigo entender. Não, eu não consigo entender.